15 minutos Pelada do dia 10 do 7 de 2022 Pelada do quilombo Começa neste momento Aiting Pelo menos O cara reclamando Pega, pega aí! Pegou, pegou! 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 Não vai jogar hoje não. 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 Calma, calma, calma. Não vai jogar hoje não. 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 não vai jogar hoje. não vai jogar hoje. não vai jogar hoje. é? não vai jogar hoje não. vai jogar hoje não. e ele fez uns... tem uma hora para jogar hoje não. você vai jogar hoje não vai jogar hoje não. Tá devendo é o jeito, ué Quem é isso é presidente? Corta a luz, hein? Ah, presidente, sou quem? Tereza? Começa o segundo tempo, segunda pelada Ô João, quase conseguiu, João Olha lá É ele, eu roubo um carrinho É, mano Não, não, não 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 É É É É Go